Convida toda a gente, todos os ambulantes, a fazerem parte, nessa reunião dos filhos de Deus. Recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha a teus conquistos da terra. Venha a seguir Jesus. O Cambayame vai me encontrar e também ir no Instagram, Cambayame, WhatsApp, Cambayame. O WhatsApp já é pelo número, se quiser o número é muito fácil, é só anotar e pegar uma cópia rápida, é só pegar 922-16-0905 e a pessoa vai ter acesso comigo no WhatsApp e vamos poder conversar no momento. O Cambayame, deixa-me dizer que é uma honra tê-lo aqui. Nós temos visto os teus trabalhos, a tua dedicação em prol do Evangelho, em prol da música gospel-nacional. Nós precisamos de respeitar isso, nós somos poucos, precisamos de nos respeitar uns aos outros. Por isso quero desejar dizer que as nossas portas estão abertas. Sem precisar de algum apoio, nós estaremos aqui para promover e ajudar o teu trabalho, porque assim queremos animar a palavra de Deus para os quatro cantos, para os confios da terra. Então, Cambayame, um grande abraço, sucessos. É, muito obrigado. Fica ligado. Ok, estou ligado à trato do nosso cambó. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, que me foi concebida. É verdade, muito obrigado. Como falam nessa terra. Minha saquidira. Minha saquidira. É verdade. É verdade. Então, ficou a conversa com o nosso amigo Cambayame, ele que tem estado a despontar na música gospel-nacional. Para você que está nos assistir ou nos ouvir através da Rádio gospel-nacional e nos assiste através da TV Jesus, queremos desejar sucessos, paz e muito amor no coração. A paz do Senhor.